Música Lembrando que Gibraltar é território do Reino Unido na Espanha, na pontinha da Europa. Então aqui a gente está bem no finzinho da Europa, chegando na África. E esse marzão todo aqui é uma baía. E ali o estreito, na verdade, as pessoas acham que é a parte de terra. Não, o estreito é um estreito de água, porque é um canal pequeno de água que liga a Europa à África. Aqui. Ali tem um castelo. Essa aqui é a The Rock, a grande pedra de Gibraltar. É só um pedacinho de água, lá no castelo. Aí tem a bandeira de Gibraltar e a bandeira do Reino Unido. Olha a cor do mar. Que coisa incrível. Dá uma vontade de mergulhar ali, mas deve ficar um gelo. Está até quente aqui fora, mas a água do Mediterrâneo costuma ser gelada até no verão. Imagina agora. O que é o que é o que é o que é? Aqui a gente está no Europe Point. Aqui a gente, que é o ponto mais alto de Gibraltar. Tem uma mesquita. Tem a The Rock, que é a famosa pedra. Aqui tem um monte de gente falando, explicando em português. Ali tem o farol que a gente vai ver mais perto. Olha como o estreito de Gibraltar é realmente estreito. E a merak da hora. Olha como a gente vai ver. Chegou aqui mais cedo, estamos fechando para almoço, mentira, porque eles realmente fecham às 5 horas da tarde. Aí agora a gente voltou mais tarde para jantar um marisco aqui, você tem aqui a parte de tapas, salada de batata, salada de surimi, ova, a vinagrete, camarão, anchovas, polvo a vinagrete que eu acho uma delícia, isso aqui é bom demais, mais polvo aqui, com outro vinagrete, mais polvo aqui e salada de batata, ah não, é polvo com maionese, e tem a batata brava em algum canto também aí. Então a gente vai sentar ali agora e vai pedir umas comidas para comer, uns peixinhos, aí eu mostro para vocês. Finalmente chegamos, La Perla del Sur, a Luís não está ajudando muito não, deixa eu ver se conseguiu aqui, aí, olha que maravilha. Eita, não é, então aqui a gente vai começar a ver o que a gente vai pedir, ó. Bebidas, entradas, tem umas ensaladas. Isso aqui, ó, tem, são todas as tapas que tem lá na, que eu mostrei para vocês, então a gente pode pedir aqui, ó, uma meia ração, ao invés de pedir a tapa. A tapa é dois e pouca, a meia ração é cinco. Vale a pena, viu, eu vou pedir provavelmente o pulpo em salsa roja, que é, é molho rosê. Olha, aí você tem os mariscos à prancha, pescados à prancha, a mariscada, marisco cozido, olha o preço. A ração de lagostino tigre, que é o camarãozão, está dez euros. A minha ração vem bastante, viu, vale a pena. Pescado frito, isso aqui é da casa, você pode pedir aqui a minha ração de poquerones, que é a anchova, ou a minha ração de opa de merluza, ou de gambas, que é o nosso, o nosso famoso camarão. Aqui vem tudo gostoso, viu, aqui não tem erro não. Os bivalvos, né, que são as shells, as outras tudo, sopa de maria, enfim, escolha e seja feliz. E no finalzinho, ó, toma um sorvetinho, está pronto, pode ir para casa, de barriga cheia. Vou pedir umas coisas para comer e depois eu mostro para vocês o que eu pedi e como é que vem, tá? Eu falei que ia filmar, mas acabei comendo e esqueci de filmar. Esse é o camarão fritinho, chegou. Esse aqui é um lula, é polvo, vinagrete, que eles chamam, acho que, alpiniparro, piniparra, que é o vinagrete, que é pimentão, cebola e tomatinho. Isso aqui, para quem não conhece, é rodela de cebola, tá, gente? Porque o Ben ali, ó, adora rodela de cebola. Então a gente pediu uma rodela de cebola do Marco, porque ele adora, olha que delícia. E aqui já estamos na segunda dose, dose não, né, segunda porção de azeitonas que o Jânio, que é esse aqui, ó, gosta muito de azeitona. Então a gente já está na segunda rodada de azeitonas e, realmente, a azeitona está valendo a pena, viu? O pão também já foi. Então, assim, eu estou filmando e mostrando para vocês o resto, né? O resto da comida. Ah, é, e com tinto de verano, com limão espremido, com gelo também. Está tudo tendo sucesso aqui. Nota 10. O meu prato, ó, como sempre, vazio. Vou encher ele agora um pouquinho e depois eu filmo com o resto todo vazio para vocês. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal